A Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste. Boa tarde amigos do futebol, alô galera da bola, estamos juntos para mais uma Arena, aqui no Canal 5 SBT, empresa do sistema Opinião de Comunicação, o maior grupo de comunicação do Norte e Nordeste. Já vamos começar o programa com a promoção, manda aqui cabeça. Olha só, a bola da final do Campeonato Alagoano, pode ser sua, exatamente, olha só, o Arena vai sortear no dia, acho que é no dia 24 de junho, está lá no Instagram, bota o Instagram aqui embaixo, para a galera ver, pronto, você vai lá no meu Instagram, você me segue, clica curtindo a foto oficial da promoção, marca 4 amigos e você pode faturar, olha só que legal, bola oficial da final do campeonato. Dá para fechar aqui, Daninho? Dá para fechar aqui no símbolo? Deixa eu ver aqui se o Arnaldo consegue chegar aqui, mostra aqui Arnaldo, olha só, bola oficial, deixa eu virar aqui, olha só, CSA e CRB, isso garoto, essa bola foi da final desse ano e ela pode ser sua, você vai lá no meu Instagram, arroba júniodemelo e você pode faturar a bola do Campeonato Alagoano. Cabeça, vou mandar por baixo, vou mandar por baixo, por cima pode ser problema. Vamos lá, agora tem o quê? Tem 7 segundos, vamos para Arapiraca com informações do portal 7 segundos, como é que está o Asa para o Campeonato Brasileiro da Série C, na tela. Muito boa tarde a você, Júnior de Melo, boa tarde a todos do Arena, time do Asa se reapresentou hoje pela manhã e com novidades, chegaram a cidade de Arapiraca, o volante Max Carrasco e o atacante Reinaldo Alagoano. Na verdade, dois jogadores que já defenderam as cores do Asa. O Reinaldo Alagoano, o atacante, passou pelo Alvinegro em 2011, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele estava atuando no futebol paulista, na equipe da Voto Poranguense. Já o Max Carrasco, que atuou ano passado em Arapiraca, defendiu o Berlândia, lá de Minas Gerais. Esses dois jogadores foram apresentados oficialmente na manhã de hoje. Por falar no trabalho realizado no período matinal, os jogadores fizeram trabalho na academia, trabalho físico, sob o comando do Rodrigo Albuquerque, que é o preparador físico. Agora à tarde, o elenco trabalha no estádio Coraci da Mata Fonseca, será um trabalho técnico, sob o comando de Jaelson Marcelino. A estreia foi diante do Confiança, placar de 1x1 no estádio Coraci da Mata Fonseca. Uma boa estreia, até porque a equipe não teve tempo de preparação, diante dos problemas que enfrentou na parte administrativa, foram pouco menos de 10 dias para uma preparação e ajuste do elenco, com a chegada dos jogadores lá da equipe do Coruripe. Mesmo com esse pequeno espaço de tempo, o Jaelson conseguiu arrumar a casa e enfrentou de igual para igual. Inclusive, em determinados momentos do jogo, o Aziz esteve bem melhor e o empate, 1x1, foi naturalmente um bom resultado para a equipe arapiraquense, que poderia até ter vencido o jogo, caso tivesse aproveitado as boas oportunidades que teve. Notadamente, uma com o Jefferson Baiano, o atacante, e uma outra com o próprio zagueiro, o Willem José, em uma bela cabeçada, que a bola foi caprichosamente pela linha de fundo. O próximo compromisso do Asa será na segunda-feira, contra o Remo, lá em Belém do Pará, no estádio do Mangueirão. O Remo, que estreou também com o empate, jogando fora de casa, foi a Cuiabá, placar de 1x1. Jogo dificílimo para o alvinegro darapiraquense, que espera, apesar das dificuldades, vencer os obstáculos e pontuar fora de casa. Confirmando, então, as novidades de hoje no alvinegro, o volante Max Carrasco e o atacante Reinaldo Alagoano, devidamente apresentados. Notícias do Asa, para você que acompanha o Arena Júnior de Mello. Muito obrigado, Cláudio Barbosa, todos na torcida pelo Asa, que vai jogar lá em Belém do Pará. Agora vamos falar de CSA. Ontem teve novidade no Mutange, um atacante, camisa 9, foi contratado. Quem é ele? Fabiano Almeida traz para a gente. Ele vai atuar no setor ofensivo e veio para dar o reforço que o CSA precisa para alcançar o tão sonhado acesso para a Série C. Jonathan Zubina chegou e já fez o seu primeiro treino com a camisa do Azulão. Fiz alguns exames, vou ter um trabalho agora, então a gente vai aproveitar para conversar um pouco, conhecer até mesmo o elenco, que ainda não tive essa oportunidade. O atacante de 30 anos fez 12 gols na Série A3 do Campeonato Paulista. Agora, no Clube Marujo, ele quer tentar um feito ainda maior. Quando eu fui para o Rio Preto, eu tinha falado que ele ia para ter acesso e graças a Deus conseguimos. Então, aqui não é diferente, vamos estar lutando sempre para que a gente consiga o nosso acesso para a Série C e, consequentemente, se os gols aparecer, a gente vai ficar muito feliz. O atacante Jonathan Zubina foi mais um contratado para integrar o elenco do CSA, que ainda tem um bom tempo de treinamento antes da primeira partida, no dia 12 de junho, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O time azulino está em fase de entrosamento e pegando pesado nos trabalhos de campo para chegar bem e com a pontaria afiada no primeiro desafio do Brasileirão. Estou preparado, até porque no último final de semana eu ainda estava jogando, então acho que eu tive uma semana só de férias, mas é como eu falei, acho que é para trabalhar firme, para a estreia a gente está apto para jogar. Muitas novidades no CSA. Hoje pela manhã a direção confirmou três contratações, na verdade duas contratações e um retorno. O Bismarck, meia do CSA no Campeonato Alagoano, que foi anunciado, depois foi dispensado e agora volta para o CSA, vai reintegrar o grupo, o Bismarck meio campista. Foram contratados o goleiro Carlão, de 30 anos, deve ser o terceiro goleiro, já que o CSA já tem o Jefferson e também o João Paulo, que veio de Santa Rita. E também o atacante Rafael Silva, ex-Santa Rita, bom jogador, também tem faro de gol. A direção espera apresentar os jogadores na tarde de hoje lá no Mutange. Intervalo rápido, a gente volta já já. Dois minutos. Intervalo rápido, a gente volta já. Inscreva-se. Inscreva-se.